Então, eu vi o vídeo que foi a aceitação do casamento Homo Sapiens. Eu não sei se vocês se lembram dos vossos tempos de escolinha, mas nós temos o Astrolopite... Porquê que os meus dentes parecem exuxos? Que estranho. Nós tínhamos o Astrolopiteco, o Nier Dental, o Homo Sapiens e o Homo Sapiens, ou algo assim do género. Eu também já não me lembro muito bem, de facto preciso fazer umas revisões. Mas a questão é que ainda estou familiarizado com esses pequenos nomes. Portanto, todas as personagens do povo português que eu vi nesse vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo o link, confundiram o casamento entre Homo Sapiens com o casamento entre Homo Sexuais e foram bastante contra esse tal casamento. Portanto, eu pelo menos como lembro ainda sou Homo Sapiens e acho que vocês todos também. Então, eu achei bastante, vamos dizer, ridículo as pessoas não terem essa noção e terem ficado logo tão revoltadas e nem sequer, tipo... É que ele tirou a palavra Homo e foi tipo logo... BOOM! Homo Sexual. Homo Sexual, direto. Não. Homo Sapiens. De homem e sapiens da inteligência. Portanto, eu achei tanta piada a isso que eu esta semana hei de perder um bocadinho do meu tempo livre, agarrar o meu rico telmóvel com este, com o meu telmóvel à namorada, pera, pera, agarrar um bocadinho do meu rico tempo e perder um tempinho assim em Lisboa, não sei se vou fazer no EFT ou não sei aonde ainda, vou pensar isso, e vou agarrar e vou fazer as mesmas perguntas às pessoas. Vou chegar lá. Olá, tudo bem? Olha, peço desculpa em que me dá. Estou aqui só a fazer um pequeno documentário, um pequeno inquérito assim à população em geral. Diga-me, é a favor do casamento Homo Sapiens a ver como é que as pessoas reagem, porque, sinceramente, eu quero que as pessoas me digam na cara que são contra o casamento Homo Sapiens e depois ter o gosto, no fim, de explicar que o casamento Homo Sapiens é o casamento entre duas pessoas da raça humana, que nós neste momento de raça humana estamos evoluídos a nível de Homo Sapiens e que não é homossexual. Sinto esta necessidade extrema para ver com os meus olhos, de facto, se a nossa população está assim tão perdida em termos de conhecimento. Bem, é tudo, pessoal. Tchau.